251 postos de combustíveis foram fiscalizados em Goiânia e região metropolitana. Sete foram autuados, a maior parte por não ter repassado a redução de 46 centavos no valor do óleo diesel para o consumidor final. Nós estamos verificando se esse posto de combustível adquiriu o produto com a redução e caso ele tenha adquirido o produto com a redução, nós estamos verificando se ele está repassando a redução ao consumidor final. Três postos também foram autuados por não informarem a redução do óleo diesel ao consumidor, conforme manda a nova portaria do governo federal. Foi o caso desse no setor sul que já se adequou à nova regra. O gerente não gravou entrevista, mas explicou que a gráfica não entregou o cartaz a tempo e por isso teve que improvisar. O consumidor fica ciente do que ele está pagando. O Procon está fiscalizando e já autuou sete postos da capital. Acha que é o correto realmente? Quem não segue tem que pagar por isso? Ah, eu acho, né? Tem que pagar pelo erro, né? Tem que fazer certinho. Todo país precisa andar melhor agora, né? O gerente desse outro posto contou que as refinarias ainda não estão repassando a redução de 46 centavos. Rafael, que abastece com o óleo diesel, diz que não sentiu muita diferença na hora de pagar a conta. Eu senti que o preço teve um aumento com a greve dos caminhoneiros e depois o preço fez voltar o preço que tinha antes. Dessa portaria, de especificar ali que o posto tem essa transparência com o consumidor? Eu acho que assim, para o posto é interessante, mas assim, não dá transparência na informação. Nada garante que esse preço realmente estava antes e houve essa diferença de preço hoje, certo? Pode ser uma informação que pode também ser fantasiosa, né? A fiscalização do PROCON Goiás começou no dia 21 de maio, depois da mobilização dos caminhoneiros, que durou 10 dias. Com a falta de produtos, muitos estabelecimentos aumentaram os preços sem justificativa. Foi o que aconteceu com algumas distribuidoras de gás aqui de Goiás. Duas delas foram autuadas por preços abusivos. Esse produto, antes dessa mobilização, era comercializado a valores de que chegavam a, no máximo, R$ 78,00. E em um desses estabelecimentos que foram autuados, ele estava comercializando o gás de cozinha por R$ 150,00. Já outro estabelecimento estava comercializando o produto por R$ 90,00. Entretanto, em análise às notas fiscais de compra daquele produto junto às distribuidoras, nós constatamos que o preço na distribuidora não sofreu elevação. Ao todo, 32 revendedoras de gás de cozinha foram fiscalizadas. Também teve estabelecimento autuado por não informar o preço do botijão. Os empresários têm 10 dias para apresentar defesa. Eles responderão o processo administrativo perante o PROCON Goiás. Estarão passíveis da penalidade de multa. Multa esta que varia de R$ 613,00 a valores que podem superar a casa de R$ 8 milhões. A depender do porte econômico da empresa, gravidade da infração e reincidência. Aprendida do porte econômico da empresa, gravidade da internet, gravidade da área de R$ 613,00. Aprende do porte econômico da empresa, gravidade da empresa, gravidade da área de R$ 7,00.